4 cegueiros é Eduardo Marcelo Tinha o Gerson pela ponta esquerda Demorou demais, defesa aberta Boa bola pra Júnior Tá aí o Flamengo, a torcida de pé E o cruzamento, ninguém por ali Chegou Tita, batendo Aí no Flamengo, Adilho GOOOOOOOL Do Flamengo no Maracanã Adilho A bola bateu em 5 e tirou o goleiro Pau certo a jogada, gol de 5 No tiro de Adilho Com todo mundo à frente do goleiro Paulo Sérgio No desvio, a bola toca no zico E penetra no canto esquerdo É o primeiro gol do Flamengo do Maracanã Garoto no time do Flamengo E está sendo observado pelo Tele Santana Técnico da seleção brasileira Ziza 44 minutos Rocha Perivaldo Cruzamento é perigosíssimo GOOOOOOOL Mendonça subindo de cabeça Mendonça subindo de cabeça Desviando empata para a equipe do Botafogo Quando o cruzamento partiu Todo mundo sentiu no Maracanã Que era praticamente meio gol Mendonça desviou em 4ª partida Aos 44 minutos do 1º tempo Botafogo Mostra para o time em campo Que faltam apenas 5 minutos Mostra com a mão Dançamento de Gerson Para Mirandinho Edson lá do outro lado Pediu É para ele Colocou a frente Mendonça correndo pela 5ª vez Para chegar Cruzamento para Mendonça Olha a grande chance de cabeça GOOOOOOOL Da classificação do Botafogo Gerson É o gol que coloca o Botafogo Na semifinal do Campeonato Brasileiro Gerson No desvio de Mendonça Na jogada inteligente de Edson 2 para o Botafogo 1 para o Flamengo no Maracanã Quinta-feira São Paulo e Botafogo Aqui no Maracanã Domingo O Vitor Júnior Rocha Outra grande expressão da partida Edson É um delírio do Botafogo Faz tempo, hein? Faz tempo Mendonça ali pelo miolo 12 anos Edson Mendonça Que finta maravilhosa Merece o gol GOOOOOOOL Laço Sensacional Golaço Impressionante A finta que ele deu em cima do Júnior Ele não fintou um jogador qualquer, não Ele fintou Júnior E depois com a convicção de um craque Com a convicção de um jogador de cabeça fria Três para o Botafogo Um para o Flamengo Paulinho de Almeida Técnico classificado Agora fala Ele vai invadir o campo Houve até invasão, hein? Tem o torcedor dentro de campo Abraçando o Mendonça